Para os minutos prévios, nós temos duas sugestões. Uma é o baú com vários tipos de animais, onde a criança que chega pontualmente à igreja vai ter o privilégio de brincar com os animais. A segunda opção é a sexta com livros de histórias bíblicas. Lembrando que para as crianças do rol do berço é necessário a escolha de livros resistentes. A nossa primeira lição do trimestre é do Pastorzinho Davi. E como sugestão de decoração da sala, nós temos um painel como se fosse uma floresta. Você pode usar TNT ou tecido verde para representar a grama. Uma cerquinha para que as ovelhinhas fiquem dentro. Nós temos também a sugestão desta ovelhinha que pode ser um banquinho e as criancinhas podem sentar nele. Também nós precisamos de um riacho para que as ovelhinhas possam beber água. Bem, nós sabemos que quando a criança participa, o aprendizado é melhor. Então, a sugestão que nós trouxemos é uma criancinha vestida de ovelha e o Pastorzinho Davi. Você pode usar todas as crianças do rol do berço para vestirem de ovelhinhas e ficarem dentro do cercado. Bem, uma outra sugestão que você pode utilizar é confeccionar máscaras de ovelhinhas com EVA ou algum outro material. Bem, nós temos também um bonequinho representando o Pastor Davi, um cajado que você pode confeccionar e uma harpa. Bem, uma outra sugestão que você pode utilizar é confeccionar um cercadinho feito de palito de picolé. Dentro você coloca alguns pedacinhos de papel crepom picado e aí você pode colocar dentro do cercadinho ovelhinhas confeccionadas de pompom. Um outro modelo de ovelhinha é essa feita do rolo de papel higiênico. Bem, para a nossa segunda história, o cenário permanece o mesmo. É a história de Daniel na Copa dos Leões. Você poderá estar usando alguns recursos, como colocar máscara confeccionada de EVA ou então algum tipo de papel nas crianças. Você poderá estar usando também chapéu de leão confeccionado de EVA. A sugestão é que seja confeccionada uma cova. Aqui tem uma cova confeccionada de papel de embrulho. Nós colocamos um boneco vestido de Daniel e alguns leões. E não esqueça de colocar um anjo dentro da cova. Uma outra parte do cenário é o quarto de Daniel. Nós confeccionamos de uma caixa revestido com papel de embrulho. Daniel deitado em uma cama, os móveis. E não esqueçam de colocar a janela no quarto, que é por onde as pessoas viam Daniel orando todos os dias. Bem, para a nossa terceira história, como o cenário é o mesmo, nós vamos utilizar um bonequinho vestido com a roupa de José. E uma criança, pode ser uma criança também, vestida a túnica de José. As ofertas desse trimestre serão destinadas à Divisão Norte-Asiática do Pacífico. Então, a sugestão é que você vista a criança com roupa oriental. A sugestão para a retirada da oferta é em uma cesta de vime. Você pode estar fazendo, confeccionando ou então comprando uma bolsinha, para que ao chegar a criança coloque a ofertinha dentro, para que ela não possa ficar com a ofertinha na mão. E no momento certo, ela coloca na cesta para oferta. Como incentivo de presença, nós temos aqui um cercadinho, onde a criança que chega à escola sabatina recebe uma ovelhinha para colocar no cercadinho. Nós temos aqui uma opção de ovelhinha que é feita com lã. A outra é feita com material reciclável. Lembrando que essa ovelhinha pode ser doada como lembrancinha para o 13º sábado. Nesse trimestre, nós temos algumas datas especiais. Uma delas é o dia das mães, em que não podemos passar em branco. Aqui, nós estamos dando algumas sugestões de lembrancinhas. Uma delas é um porta-celular feito em EVA. Esse aqui é um imã de geladeira, também feito em EVA, só que personalizado, onde você irá tirar a foto da mamãe e colocar aqui. E por último, para fechar com chave de ouro, nós temos um livro de receita, feito em EVA, para que a mamãe coloque suas receitas favoritas. Para os aniversariantes do mês, nós temos como sugestão o bolo artificial, feito com duas placas de isopor revestido de EVA, onde você irá chamar o aniversariante, cantar os parabéns com a sua turminha. Outra sugestão é o pedaço de bolo artificial, que você pode encontrar em qualquer loja de importados. E como sugestão de lembrancinha, nós temos aqui um porta-treco, feito com caixa de leite revestida em EVA, onde você pode colocar várias coisinhas para a criança, como lápis, lápis de cor, bloquinhos, borracha. Ela irá ficar muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.